É óbvio, o cara acabou com a carreira, foi mandado embora da Globo, nenhuma emissora chama ele para fazer nenhum trabalho, peças de teatro não tem dinheiro para investir, precisa recorrer à Lei Rouanet, e aliás, a atitude de falar que o sertanejo é fascista, igual o tal do Pedro Cardoso, aquele tal de Agostinho que fazia aquele papel na Globo, declaração que ele deu hoje, é um chamado, isso aí meus amigos, porque o mundo sertanejo reagiu, é um chamado para Inácio e a Margarete Menezes, olha, estou falando contra os artistas que são contra vocês, estou querendo Rouanet, estou precisando de Rouanet, o cara está desesperado, totalmente, completamente fora de si, e atacou o presidente Bolsonaro, só passou vexame, nós vamos mostrar aqui, eu separei diversos vídeos para mostrar, provar aqui para todo mundo o quão suja é essas pessoas, estão desesperadas, querendo dinheiro fácil, não quer saber de trabalhar, o negócio é mamar nas costas dos brasileiros, é muito melhor, né? E a gente vê o desespero que esses elementos se encontram, situação desesperadora, vou passar toda a reação, tudo o que está acontecendo para mostrar esses artistas de Inácio, a começar, olha só, pela aparência, ele detonando, tentando falar do presidente Bolsonaro, olha a cara do sujeito, isso aí, acho que está dormindo faz uns 10 mil anos, né? Uns 10 mil anos, olha ali, parece que toda vez que eu vejo uma foto desse sujeito aí, parece que ele acordou no exato momento, vou mostrar tudo aqui, solta o dedinho aí no like, o vídeo está muito bom, são pessoas íntegras e honestas que esse artista de Inácio está atacando, e a gente vai provar quem realmente está ao lado dos brasileiros, solta o dedinho do like, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Antes, eu tenho uma oportunidade para você, que quer trabalhar com algo novo, está procurando, né? Formas de poder trabalhar, meus amigos, aqui na internet, aqui com o mercado digital, uma das profissões mais prósperas que nós temos à disposição, quantas pessoas, a gente, vocês mesmos acompanham nas redes sociais, que tem diversos casos de sucesso, conseguiu a independência financeira, conseguiu progresso através do mercado digital, muitas são elas, mas, para isso, você tem que ter uma pessoa que vai pegar na sua mão, ter toda a paciência, não é aquelas coisas chatas que a gente vê, aqueles cursos com teoria sem fim, não, algo moderno, que você vai ter realmente uma satisfação em aprender, porque é algo novo, com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, são muitos os exemplos que a gente passa aqui, olha o nosso amigo, o progresso que ele teve, com pouco tempo, que ele fez, toda essa preparação, já está ganhando de 400 a 600 dólares, aí, poucos dias que ele aplicou o método do Tiago Gomes, aí, eu coloco sempre esse exemplo, que é muito evidente, o caso da Ana, a Ana já está faturando mais de 2 mil dólares por mês, trabalhando aqui no Brasil, vamos lembrar, que o dólar está mais de 5 reais e 70 centavos, para tudo isso, meus amigos, precisa uma pessoa com preparo, você vai conseguir sim, transforme numa segunda fonte de renda, logo se transforme a primeira, e tem aula gratuita, para todo mundo, para todo mundo aproveitar, imediatamente essa oportunidade, o link está aqui logo abaixo, vai lá, faça sua aula gratuita, para você sentir, realmente, como é, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é dinâmico para a Dedéu, e depois, vocês vêm aqui falar comigo, eu tenho certeza, assim como essas pessoas, você vai conseguir vencer também. Meus amigos, primeiro ele atacou o presidente Bolsonaro, Pedro Cardoso esculacha Bolsonaro, porque esse V-A-G-A-B-U-N-D-O, ainda não foi preso, todos sabem que ele é golpista, ladrão, estão esperando o que para prender esse traste? Uma, meu sujeito, vamos colocar os pingos nos is, ladrão, ele com certeza não é, se você fizer um histórico, as agências de checagem, isso não vai fazer, são ótimos para querer, tentar fazer todo tipo de reportagens, botam os estagiários lá para fazer, isso aí, eles não vão comprovar, mas é a nossa função aqui, mostrar a verdade. Ladrão, Bolsonaro nunca foi preso, o presidente que ele apoia ficou mais de 500 dias, o presidente que ele apoia precisou gastar tudo que tinha e que não tinha, de tudo que foi subtraído de anos anteriores, para poder sair da prisão. Quem o ajudou a sair da prisão foram todos aqueles, que principalmente ele e o partido dele indicou, em várias esferas, aí a gente pode colocar também da justiça, porque as provas estavam lá, as delações aconteceram, vai falar também que é mentira, vai falar que é mentira. Ladrão, Bolsonaro, eles falam isso aí por causa das joias, única coisa, joias por joias, Inácio também recebeu joias, inclusive no próprio Estadão recebeu colar de ouro, recebeu relógio das mãos de outro presidente, só que o que vale para um não vale para outro, o que vale para um vale para outro. É óbvio que você vai ver jornalistas que defendem esses elementos aí, falarem tudo mentira, é tudo fac news, é tudo fac news. Mas vamos aos fatos, foi lá depois e atacou os sertanejos, o cara está com a carreira acabada, olha a cara de sujeito aí, você viu, eu já coloquei uma foto, segunda foto, esse cara aqui parece que não toma banho, faz uns 20 meses, olha lá, o sertanejo é a música do fascismo brasileiro, diz Pedro Cardoso, tadinho, imagino que ele deve estar com saudade daquelas épocas da Globo, que ele tinha salário, que ele recebia, e agora tem que ficar aí, tentando chamar a atenção, para ver, se ele consegue uma boquinha ali, uma boquinha lá, para ver se ele consegue sair dessa situação deplorável que ele se encontra, o filho vai tomar um banho, ajeita esse cabelo, faz essa barba que está indecente, toda vez, toda foto que você coloca do sujeito, ele está desse jeito, olha lá, outra foto aqui, tudo ali, com uma cara de rebelde, está nervoso, tal, o brasileiro não é culpado do seu fracasso, não é porque você não deu certo, na sua profissão, que nós somos culpados, nós não somos obrigados, a ter que sustentar, a tua vida boa que você levava, quando a Globo te contratava, é assim, esses personagens são desse jeito, mas vamos, vamos lá, provar, tem vários aqui, primeiro lógico, eu começo com o maior artista sertanejo, o Gustavo Lima, que vocês estão vendo aqui, era uma live, que ele fez no dia 26 de junho, adivinha para quê? para ajudar o povo no Rio Grande do Sul, isso aconteceu esse ano, tudo fascista, segundo o tal lá, tudo fascista, aqui outro clipe que ele fez, Gustavo Lima, também ajudando várias pessoas, essa aqui, se eu não me engano, aqui foi na época da pandemia, super fascista, Gustavo Lima, super fascista, quando o brasileiro mais precisa, quando o seu povo mais precisa, está lá, todos esses artistas, para ajudar quem necessita, estou passando vários exemplos, para mostrar, agências de checar, vocês sabem do jeito que é, aqui ó, ele coloca nas redes sociais, entrega realizada, doação da América Medical, 10 mil gases, ao hospital de doenças tropicais, em Goiânia, isso aqui, doação por Gustavo Lima, era dia 1º de abril de 2020, plena época de pandemia, fascistão, do Pedro Cardoso, aqui vocês estão vendo aqui, mais uma entrega realizada, a empresa Arroz Vasconcelos, foi responsável pela doação, de 3 toneladas, de alimentos, e a equipe estava lá, para acompanhar, a equipe do Gustavo Lima, está aqui, fascista né, quem, quem que é do bem, o Gustavo Lima, o Zartinho Sertanejo, ou esse homem aqui, que não toma banho, esse aqui, vamos continuar, tem muito mais, separei muito, muitos fatos aqui, aqui foi quando, olha só, acho que muitos estão lembrados, porque, o papel da imprensa, é fazer você esquecer, porque o Inácio, já esqueceu faz tempo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns meses atrás, quem estava lá, no dia 6, no dia 6 de maio, 6 de maio, já no dia 6 de maio, ele foi pessoalmente, levar as doações, emergenciais, para o Rio Grande do Sul, no dia 7, abriu Serra Dourada, em Goiânia, para receber mais doações, e um fato, enquanto, esses jornalistas, esses artistas, estavam tudo comentando, e comemorando, ainda, a Madonna, por ter estado no Brasil, estava ali o fascista, olha como ele é fascista, estava ali, fazendo shows, para ajudar, a doação, para o nosso povo, no Rio Grande do Sul, mais exemplo, aqui colchões, Gustavo Lima, disponibilizou seu próprio avião, para trazer as doações, no Rio Grande do Sul, agora colchões, fascista, gente, vocês estão percebendo, que, o interesse da imprensa, é mentir, da extrema imprensa, do lado de lá, tentar trazer as pessoas, que realmente fazem alguma coisa, como os vilões, e esses elementos aqui, como os mocinhos, esse cara aqui, que não toma banho, vamos aqui continuar, porque tem muitos fatos aqui, que eu separei, para mostrar para vocês, Gustavo Lima, efetuando doação, própria, e mantendo as arrecadações, também lá no Rio Grande do Sul, é os mais recentes, o cara disponibilizou, um avião inteiro, um avião inteiro, só para carregar donativos, para o Rio Grande do Sul, olha como ele é ruim, como ele é ruim, né, aqui, em solidariedade novamente, Gustavo Lima, anunciando, mais um cachê, aí dos seus shows, para ajudar o povo, agora, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, Zé Neto e Cristiano, esse é da minha cidade, vamos aqui escutar o Zé Neto, o Zé Neto hoje, vai ser doado, para o Rio Grande do Sul, para ajudar as famílias, que estão por viver, muito obrigado, a cada um de vocês, cada ingresso de vocês, vai estar ajudando, as pessoas que convivem, no Rio Grande do Sul, as famílias, que estão desesperadas, no Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aqui, Zé Neto, Cristiano, doam todo o cachê do show, em Cajamar, para o estado do Rio Grande do Sul, ele está fazendo show, lá em Cajamar, aqui vocês vão observar, o Henrique e Juliano, também, doações em dinheiro, na época, essa aqui, eu acho que foi, se eu não me engano, na época da pandemia, mas também ajudaram, o Rio Grande do Sul, o sertanejo todo, se mobilizou, novamente, Zé Neto e Cristiano, em Mirassol, Mirassol é próximo da minha cidade, aqui em São José do Rio Preto, mandar um beijão, para Mirassol, doaram todo o cachê deles, mas dessa vez, para o hospital de base, que fica aqui na minha cidade, o hospital de base, é referência para o Brasil inteiro, financeiro, administrado pelo SUS, não tem, muitas vezes, recursos próprios, falta tudo, mas, muitas pessoas, como o Zé Neto, que é aqui da cidade, e tal, e muitos outros artistas, sempre, acabam ajudando o hospital, da melhor maneira, isso aqui foi show de Mirassol, aqui, um milhão de reais, olha só, a live, que ele fez, o Zé Neto e Cristiano, também, para o hospital de câncer, de Barretos, que é referência, esse é um grande hospital, em Barretos, referência, nacional, no tratamento de câncer, tá, no tratamento de câncer, muitas pessoas, utilizam o hospital de Barretos, esse é referência, nacional também, olha lá, hospital de câncer, de Barretos, recebeu um milhão de reais, com a doação deles, para o hospital, manter, o trabalho que eles fazem, vocês estão percebendo, enquanto um sujeito desse, né, ninguém ouviu mais falar, de trabalho, praticamente, vive de migalhas, ou se não espera, milhões, de uma lei, Ruanê, igual o Fafá de Belém, igual o Cláudio Arraia, que quebra a banca, de tanto receber dinheiro público, esse artista, eles querem fazer a gente acreditar, a imprensa, quer fazer a gente acreditar, que Pedro Cardoso, é um artista do bem, Zé Neto, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, tantos e tantos outros, Leonardo, são pessoas ruins, são os fascistas, né, aqui novamente, agora, show aqui em Rio Preto, aqui o Zé Neto, anuncia, meio milhão de reais, meio milhão de reais, para Santa Casa, aqui da nossa cidade, vejam, toda vez que ele faz show aqui, ele doa todo o cachê, para o hospital de base, que eu falei, outras vezes, que ele também faz show aqui, o que que ele faz? ele doa para outro hospital, que é a Santa Casa, aqui de São José do Rio Preto, é muito fascista esse Zé Neto, né, é muito fascismo, para o meu gosto, enquanto esse sujeito aqui, vive de falar mal, de pessoas que realmente fazem a diferença, é, é, é nojento, meus amigos, é nojento ver um sujeito como esse, que há anos não trabalha, ninguém vê o trabalho desse homem aí, porque nenhuma emissora séria, nenhuma, a gente pode dizer, é, é, televisão, que tenha programa aí, contrata ele para, para poder apresentar o que ele faz, que ele acha que ele é um, um, um oásis de conhecimento, que ele é um artista nível internacional, isso aqui é um acabado, é um acabado da pena do coitado, olha, a gente olha para ele aqui assim, veja bem, vamos aqui observar, a gente olha para esse sujeito aqui, dá pena, dá dó, dá dó, então ele tem que viver falando mal do Bolsonaro, ele tem que viver falando mal dos artistas sertanejos, ele tem que aparecer dessa forma, mas, isso aqui está, é doença isso aqui, é doença, olha isso aqui, há uns 30 anos que não toma banho, que não toma banho, dá dó de um sujeito como esse, gente, dá dó, tem que ter pena, tem que rezar para um sujeito desse aí, para ver se ele consegue encaminhamento na vida, que dá pena realmente, chamar pessoas que sempre ajudaram toda a sociedade brasileira, em todos os momentos que o povo mais precisa, não tem político que faz isso do jeito que os artistas se mobilizam, sertanejos, sertanejos, quando o povo precisa, e esse cara vem falar isso aí, é o representante dele que está no poder, quanto tempo demorou Lula para ir lá para o Rio Grande do Sul, a primeira visita que Inácio fez no Rio Grande do Sul, o que a gente viu? eu vim torcer aqui para o Grêmio e para o Inter, eu vim torcer para o Grêmio e para o Inter, quero ver agências de checagem falar que é mentira isso, então tirem suas próprias conclusões, quem que presta? esses artistas da Globo que não tomam banho, igual a ele, ou os artistas sertanejos que na primeira, mas na primeira ocasião ele sai correndo para ajudar o povo brasileiro, está muito bem explicado, está muito bem explicado, vocês viram o que eu mostrei aqui? Zé Neto, um milhão, depois mais meio milhão, depois mais meio milhão, Gustavo Lima, disponibiliza a aeronave, aluga, eles falam outro nome, aluguel de aeronave, é fretamento, freta um avião inteiro, para colocar donativo, é colchão, todos os momentos, na pandemia, ficou bem claro, ficou bem claro para a sociedade, quem estava do lado de quem, pergunto a você, quando a Cláudia Raia recebeu 5 milhões, a Fafá de Belém recentemente 8 milhões, e agora, no Ciro de Nazaré no final de semana, que abocanharam 1 milhão e meio de reais, 1 milhão e meio, teve algum, algum centavo aí, para as pessoas que precisam, porque eu já vi, eu falo sempre aqui esse exemplo, quantas vezes eu já dei esse exemplo, eu já vi, Zé Neto e Cristiano, para um show, para um show, mandar a mulher que vende doce, e o pessoal que vende brinquedinho, brinquedinho, essas brinquedinho de crianças, que tem exposição, em festa sertaneja, que tem pirulito, pipoca, essas coisas, esses alimentos aí, que o pessoal gosta bastante, quando vai em uma festa de peão, mandou parar o show, para o que você está fazendo aí, para o que você está fazendo, porque agora, eu vou comprar tudo que está aí, na tua barraquinha, você vai curtir o show aqui, enquanto a gente estiver cantando, hoje você não precisa trabalhar mais, eu vou comprar tudo, e os caras foram lá, e compraram tudo das pessoas, que estavam vendendo lá, é muito fascismo, é muito fascismo para o meu gosto, o cara, dá pena, lava a boca, para você falar dos artistas sertanejos, lava a boca, você tem que ter respeito, você não é absolutamente mais ninguém, tua carreira ficou fadada, em Agostinho Carrara, e você vive esse Agostinho aí, até a sua própria eternidade, já era filho, você não vai mais voltar, a ser o Agostinho Carrara, acabou, ninguém mais quer ligar, na emissora que você trabalhava, aliás, nem a emissora que você trabalhava, que é você, senão você não estaria tão desesperado, você estaria trabalhando lá, compartilha esse vídeo meus amigos, solta o dedinho aí no like, solta, vamos defender quem precisa, realmente faz parte, da nossa vida, ajudando de verdade, não é justo um sujeito como esse, falar dos nossos artistas, grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui.